Galera, hoje foi inaugurada uma nova loja aqui no Minecraft E ela fica literalmente do lado da minha casa E pelo que eu vi, essa loja é especializada em detectores de metal Vamos dar uma olhada porque eu tô gravando tudo aqui pro canal Vou mostrar pra vocês, né? Tenho vários modelos, não faço ideia de como é que funciona Boa tarde, como é que eu posso te ajudar? Boa tarde, seu aldeão Então, eu vim conhecer a sua loja Isso daqui funciona mesmo? Nossos detectores de metal são muito tecnológicos Eles funcionam mesmo Isso é bem legal, mas e se não funcionar? Olha, o seu amigo McFly já comprou um e tá ali fora Ele encontrou alguma coisa, vai lá ver Rapidinho, eu já volto, com licença Quer dizer que o McFly já comprou um detector e está aqui no quintal cavando Você encontrou alguma coisa, McFly? Só o segundo JP, eu acho que eu acabei de encontrar Olha só isso daqui O que será que é? Que maneiro! É um bloco raro Alguma coisa antiga Uma dinamite diferente Eu acho que é uma TNT de lava Olha que da hora Então, quer dizer que esse detector de metais Não detecta só metais Detecta vários itens diferentes É muita tecnologia McFly, você precisa testar isso daí Será que ainda funciona? Deve ser algo muito raro, né? Bem antigo mesmo Vou colocar ela bem aqui Vou acionar a gente da P3 3, 2, 1 Corre, corre, corre É melhor sair de perto É melhor sair de perto Tá saindo um monte de faísca Explodiu Nossa Apareceu muita lava aqui no mapa É lógico que eu vou falar com o Aldeão rapidinho Eu preciso de um detector desses Aldeão, eu quero comprar um detector desse Vai dar um vídeo muito legal pro meu canal Já que você vai fazer propaganda do meu produto Pode levar de graça Você vai ser patrocinado Então, você vai patrocinar esse vídeo, Aldeão Beleza, muito obrigado Qual deles eu escolho? Qualquer um Você decide Não esquece de levar também o outro aparelho Nem dá pra acreditar Então, eu tenho que levar primeiro esse computador Que vai detectar as coisas E depois esse outro aparelho aqui Que vai funcionar junto com o computador Beleza, certo Muito obrigado, Aldeão Sério, eu vou gravar um vídeo agora mesmo Aliás, eu já tô gravando Nem dá pra acreditar Eu tô muito famoso Deixem o like Se inscrevam E ativem o sininho Muito, muito obrigado mesmo, Aldeão É sério Deixa eu contar pro meu amigo Ele deve estar aqui fora em algum lugar Ô, Mcfly Mcfly Eu tenho um detector de metais também Agora eu vou encontrar vários itens legais pelo mapa Até que enfim, você comprou Eu tô detectando mais alguma coisa aqui Deixa o café direto Tem mais alguma coisa aqui embaixo Sério? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver o que será que é Não, não Que medo Que assustador Tem uma caveira ali, Mcfly Tem um esqueleto Tem um esqueleto Um esqueleto do Minecraft Essa não Nossa, que é terrível Eu até assustei aqui Muito medo, muito medo agora Mas Mcfly Deixa eu te contar uma coisa Na realidade Esse esqueleto Fui eu que coloquei aí Pra fazer uma trollagem pra você Em um outro vídeo do canal Eu acabei esquecendo Então quer dizer que não é de verdade É um esqueleto de plástico Exatamente E essa trollagem Que eu até tinha esquecido Acabou de acontecer Meio que sem querer, né Ai, ai Até eu assustei Porque eu não lembrava Agora que eu ganhei de presente Esse detector Tô sendo patrocinado Pelo Aldeão, né Pela loja de detectores de mentais Aqui do Aldeão É hora de caçar Vários tesouros diferentes E agora a nossa lição É encontrar cinco itens diferentes Cada um mais legal do que o outro Então vamos logo Porque eu tenho certeza Que deve ter algum item por aqui Eu acho que eu vou colocar O detector nessa região do mapa Deixa eu tirar essa grama da frente Colocar ele bem aqui Junto com este outro equipamento Que é muito necessário Olha só, tá pitando Você tá escutando? Aham, tô ouvindo Tem alguma coisa aqui embaixo, hein Quer dizer que tá na hora de cavar Deve ter alguma coisa por aqui É, espero que você não tenha Colocado outra trollagem aqui embaixo Senão não vai dar Não, relaxa Não tem mais nenhuma trollagem Pelo menos não que eu lembre, né Enfim, até agora Não encontrei nada, JP Olha você aqui, ó É, eu tô aqui E realmente Não tem nada aqui ainda Até o momento, né Tem algumas pedras Vou quebrar aqui Opa, opa, opa O teu mal, o teu mal Aqui, Mcfly Olha só Parece que o detector Funcionou mesmo, hein Dentro dele Tem Um arco E também Várias flechas diferentes Eu vou selecionar elas aqui Pra testar O que será que esse arco Todo diferente faz? Eu não faço ideia, Mcfly Eu vou testar agora A primeira flecha Que eu acho que é uma De dinamite Algo assim Deixa eu ver Nossa Que da hora Meio que eu consigo Minerar Tenta acertar aquela árvore ali, ó Aquela árvore ali na frente Beleza Nossa Meu E vai muito longe Agora eu selecionei A outra flecha Que é essa aqui, ó Que tem três de uma vez Parece Será que é uma metralhadora De flecha? Sim Ah Sim, eu consigo arremessar Três flechas de uma vez Vem aqui, Mc Vem aqui, ó Nossa Você errou Eu errei Muito feio A próxima flecha Que eu vou testar É essa daqui Que tem algum poder De teleporte, eu acho Por exemplo Eu vou apontar ali Para a direção Da minha casa E quando ela atinge O chão Eu meio que venho parar aqui Onde ela caiu Tá vendo? É como se fosse Uma enderpeel, né? Parece É tipo uma enderpeel Eu arremessei aqui Para a árvore Eu tenho desafio Duvido se chegar No telhado da minha casa Eu vou tentar, hein Pera aí Vamos lá, pessoal Telhado da casa Vai pra cá Ai, só que eu tô bugado No bloco Calma Tô aqui Agora desce daí Tá, agora eu vou descer Deixa eu tirar aqui Outra flecha de teleporte Ah, essa não é de teleporte, não Ah, essa parece Que é um foguete Tá, tá a câmera do som É uma flecha foguete? Como assim? Olha isso Olha, ó Parou Mas foi mal Eu te acertei Eu queria testar Sai algumas partículas Como se fosse um fogo de artifício Um fogo de artifício, né? E esse foi só o primeiro item Que a gente encontrou Ainda tem muito mais pela frente É que, Fly Agora vamos Para aquela outra direção do mapa Onde ainda ninguém explorou Ninguém sabe Se tem algum tesouro por aqui Eu vou colocar o detector de metais Agora para funcionar, hein? Deixa eu colocar isso aqui Ligar ele E olha só Já está apitando de novo Será que tem mais alguma coisa? Olha, eu adoro esse barulhinho, viu? É, porque a gente encontrou algo Deve ser algo valioso ainda Vamos ver, hein? Já estou cavando aqui Três dias depois Até agora eu ainda não encontrei nada Mas eu acho que a gente está perto, hein? Encontrei você mais uma vez Eu não quero saber o tapete Eu também não Eu quero encontrar o tesouro Vamos lá Vamos ver o que tem por aqui, pessoal Barras de minério E agora talvez um baú Mais um baú Minério de carvão e baú É o baú mesmo Agora deixa eu abrir, deixa eu abrir Pode abrir Ver o que tem dentro aí E tem um portal gun Olha isso Nossa, que demais Esse é o segundo item Que a gente encontrou E é algo muito maneiro Vamos testar isso daí Deixa eu ver como é que funciona esse negócio Eu coloco um portalzinho aqui E o outro eu vou colocar ali do outro lado na outra árvore Então quer dizer que quando eu entrar nesse portal azul Eu vou sair ali no portal laranja Então vamos lá, hein? Eu entrei no portal azul e saí no laranja Aqui onde está o McFly Agora é sua vez Entra aí no laranja Que você vai sair ali no azul, né? Ó Aê Ajuda bastante, hein? A sobreviver Porque imagina só Tem um monte de monstro te perseguindo Aí você usa esse portal aqui E vai bugar Eles não vão saber o que está acontecendo Você vai sair em outro lugar Completamente diferente Agora eu vou colocar o portal laranja ali do outro lado Será que foi? Acho que foi, ó Entra aí Entra no azul Você vai sair Ali, ó Saiu um laranja do outro lado aqui Na outra árvore Mas JP ainda faltam três tesouros para encontrar É isso aí Então nada de ficar parado Agora vamos para esse outro lado do mapa E torcer para ter alguma coisa, ó Essa região também tem um espaço legal Onde a gente pode colocar o detetor Eu estou sentindo Tem coisa boa aqui embaixo E esse equipamento E aí, ó Eu sabia Já tem alguma coisa Qualquer lugar que a gente vai aqui do mapa Tem alguma coisa, pessoal Já vamos cavar, então O que será que nos espera aqui embaixo Dessa vez, hein? Estou curioso É, eu também não sei, não Qual tesouro a gente vai encontrar agora Por enquanto Eu só estou vendo bloco de pedra Bloco de terra E a gente já cavou mais do que da última vez, hein? Dessa vez Será que o detetor deu erro? Não tem nada Pode ser que bugou, McClary Pode ser que bugou mesmo Porque eu não estou encontrando Ah, não Nada A não ser blocos E mais blocos E mais blocos Eu queria que aqui embaixo tem Tem um carro muito top É um super carro antigo Isso é uma relíquia, pessoal Vocês estão vendo? Esse carro deve ser Nem sei de qual ano Eu realmente não faço a menor ideia, né? Um dos primeiros, talvez, aí Ah, 1930 Por aí, certeza Que foi inventado É, na época que deve ter sido inventado Até antes Eu sei lá, pessoal Muito interessante, hein? Vamos tirar ele daqui E testar pra ver se funciona O carro já está aqui E parece que funciona mesmo A gente vai fazer um teste Agora, hein, ó O volante aqui Tá se mexendo Pisa fundo, pisa fundo Tá indo pra frente, McFly O carro tá indo pra frente Tá funcionando mesmo É uma relíquia aqui Isso é divertido demais Mas nem dá pra acreditar Que essa aventura De caça ao tesouro Utilizando o detector de metais Tá sendo tão... Acelera, acelera É a velocidade máxima, McFly Não dá pra ir mais rápido, não É um carro muito pesado Pelo que parece Eu acho que isso aqui É uma carroça, né? É, é uma carroça melhorada, né? Não precisa de cavalo, por exemplo Até que vamos parar por aqui Que eu acho que a gente pode já Começar por cavar por aqui, hein? É, por aqui é uma boa ideia Nessa região do mapa A gente ainda não testou O detector de metais Então vamos ver o que é que tem pra esse lado, né? Isso aí já tá tudo certo Coloquei aí pra variar Já tá pitando Porque parece que esse mapa tá lotado de tesouro mesmo A gente tá com muita sorte, né? Minha página tá quase quebrando de tanto cavalo Daqui a pouco eu vou ter que comprar uma nova É, então Tá meio que acontecendo isso mesmo Porque a gente tá minerando bastante Ah, não De novo eu caí? O quê? Aonde você caiu, McFly? Eita, tem alguma coisa aí Você tá vendo? Um robô É um robô isso aqui? É um robô gigantesco Será que ele funciona? Deixa eu ver, ó Eu vou entrar aqui Eu acho que eu consigo controlar esse robô, McFly Nossa Ele tá mexendo o braço? Eu tô controlando aqui, ó Aham Tá mexendo Você consegue andar com ele pra frente? Tá mexendo o braço? É, eu consigo até mexer aqui, ó Ativar e quebrar blocos Nossa, que da hora Eu posso minerar blocos com esse robô gigante Agora a gente tem um super robô minerador O McFly já está dentro do robô gigante A gente vai fazer um teste aqui, ó McFly, o desafio é você quebrar alguns blocos dessa parede, hein Vai lá Ah, isso daqui vai ser moleiro, JP É comigo mesmo E aí, tá quebrando, será? Vamos ver se o McFly vai conseguir Será que vai? Até agora não, McFly Aqui não tá acontecendo nada Tem que segurar o botão, McFly Aí, agora foi Agora sim, ó Aí sim, tem que segurar a embreagem ali Os botões Que aí vai mexendo a mão E vai quebrando Nossa, isso Tá quebrando o chão, McFly Tá quebrando todo o chão aqui Que robô top Muito, muito louco Seguinte, McFly Aproveitando que tem aqui uma cratera, né Que você quebrou no chão Eu vou colocar o detector de metais aqui E ver se a gente encontra alguma coisa nessa região E parece que sim, hein Parece que tem algo por perto E agora eu nunca vim apitar tanto Deve ter alguma coisa muito grande aqui Muito valiosa Vamos descobrir Calma, 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 calma Ajuda aí, ajuda aí Ajuda aí com o robô Vai quebrando esses blocos de terra Pode ser algo dos grandes, hein Tô quebrando Será que tá indo? Não tô encontrando nada até agora Tô quebrando, quebrando Não tem nada Eu tô fazendo quase que uma escada aqui Porque parece que dessa vez Tá até um pouco mais distante Eu sei lá Eu tô cavando Mas ao mesmo tempo Não sei o que vai acontecer, McFly Não sei se realmente tem algo aqui Se foi um erro de computador Mas eu acho que não Eu acho que não Porque eu acabei de encontrar Um tanque de guerra gigantesco Pera, pera Tô descendo Cadê? 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 Deixa eu ver Olha só isso daqui Um tanque de guerra mesmo Dentro do Minecraft A gente vai ter que levar isso aqui Lá pra cima E testar pra ver se tá funcionando Imagina só Agora a gente vai ter um tanque de guerra Na garagem É inacreditável Vocês conseguiram Muitos itens Muitas coisas diferentes E agora Existe um tanque de guerra Andando por aí Que lhe maluquece McFly toma muito cuidado Com esse tanque de guerra Porque ele funciona mesmo Tá andando aqui pelo mapa Opa E até mesmo Ele consegue disparar Mísseis Isso eu não sei não acreditar McFly Você destruiu Eu acho que ele tá meio bugado Tá no automático Não, para, para, para McFly, McFly Parou esse tanque Parou esse tanque Eu vou ter que Ai, ai, ai Nossa Que doideira Cadê o robô? Eu vou ter que pegar o robô Pra lutar contra esse tanque Tá aqui embaixo No buraco Tá bugado Tá bugado aqui o sistema Tá bugado Vamos lá Deixa eu entrar aqui no robô Vamos sair daqui Pula Beleza Tô quase saindo Agora pra cá Isso É guerra É guerra Robô versus o tanque de guerra Pessoal Vamos lá Eu vou destruir aqui A gente vai ter que fazer esse tanque parar De alguma forma Pra isso eu vou minerar todo o chão Ah, o robô é muito aferro Você tá colocando o tanque no buraco Ele não dá Exatamente Pra ele parar Não, não vai sair não Vai ficar preso aí Ah, agora não dá Vai ficar preso aí Tirei as pernas do robô Tirei as pernas do robô Destruiu 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 o robô Pessoal As peças quebraram Enfim É melhor encerrar essa aventura por aqui Porque tá acontecendo uma guerra No Minecraft O pitched E sketch E96 E96 A gente vai ter quebrar